O fator Jair Bolsonaro, olhando adiante aqui nesse segundo turno, como eu disse, apoia o time da Ricardo Nunes, agora vai ser rafileira ainda mais com ele, agora que o jogo está bonito. Mas também a gente vê líderes evangélicos, principalmente na figura do Silas Malafaia, soltando o espinho do fogo na direção dele. Esse racho é todo interno na direita. David. Pois é, o Pepe tocou num ponto que eu acho que é importante, porque ele falou assim, o poder do Marçal, ele criou sim uma divergência na direita, a exemplo disso, o Malafaia, falando sobre a questão do Bolsonaro, trazendo aí nos enredos políticos de que ele não seria um verdadeiro líder, justamente por causa desse racha que teve na direita. Então a gente tem visto isso acontecer cada vez mais, e fica a questão. Agora, será que a direita vai se unir de novo? Estava vendo ainda há pouco aqui na nossa pauta, que é o Carlos Bolsonaro, que é o filho, digamos assim, mais sensato entre todos. O Carlos, o que não se coloca em briga... Esse é o Flávio. É o Flávio, aliás. Eu acho que tu tá exagerando aí. O que não se coloca muito em briga, falando que... É o Flávio. Ou a Laurinha. É o Flávio. Ou a Laura. Mas é verdade, o Carlos que acabou falando sobre a questão da briga entre Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que ele não seria um líder e tudo mais. Até respondeu isso, usou as redes sociais para dizer que tem coisas que mais segregam do que agregam. Um depende do outro, de certa forma, né? Malafaia tendo o Bolsonaro como líder popular que é, para virar, enfim, para ter representação no governo da Igreja Neopentecostal. Enfim, o Bolsonaro precisando, claro, do prestígio junto a esse eleitorado importante. Mano, já volto contigo sem antes fazer um rápido break para você que está sintonizado aqui no Corre do Dia a Dia, no Carro, no Trabalho, aqui no Morning Show, que daqui a pouquinho está de volta para você. E é isso aí. Em frente a gente segue aqui, ainda trazendo os últimos desdobramentos rumo ao segundo turno. Mano. Bolsonaro, pela sua postura errática, foi se esvaziando do ponto de vista político. O governador Tarcísio sai muito maior desse processo eleitoral, sem ter rompido com Bolsonaro, mas com a postura de independência, ou seja, contrariando a recomendação explícita de Bolsonaro, de que Tarcísio não se envolvesse tanto na campanha do atual prefeito Ricardo Nunes. Mas Tarcísio foi para a rua, colocou o rosto, virou praticamente apresentador do programa de TV do prefeito Ricardo Nunes e conseguiu sair politicamente muito maior desse processo. Eu imagino que você esteja se referindo só ao âmbito do município de São Paulo. André Fernandes em Fortaleza, Cristina Grêmio em Curitiba, o próprio Bruno Engler em Belo Horizonte, mostram que de fato ele ainda tem muita ascendência sobre um grande público aí que consegue mobilizar como poucos. Ainda é um cabo eleitoral forte, Brasil afano. Inegável. É nesse ponto que eu acho o Tarcísio muito inteligente, porque ele fala assim, muitas pessoas o criticam de manter o Kassab no governo dele. Ele fala, eu não consigo dialogar muitas vezes com a esquerda e a pessoa que vai ter trânsito entre os que são ligados à esquerda é o Kassab. Eu sei o que eu quero, ele disse até numa entrevista para a cidade de São Paulo, por exemplo. Eu não quero que a esquerda governe porque pode andar para trás. Então nesse ponto ele usa o Kassab para fazer essa articulação política, coisa que o Bolsonaro não consegue fazer. Interessante como o próprio Tarcísio, claro, ainda uma grande dúvida se ele vai ser o candidato da direita caso o Bolsonaro permaneça inelegível para 26 ou se ele vem para uma reeleição aparentemente tranquila em 26 aqui para o governo do Estado. O fato é que se for o caso aqui dentro de São Paulo, Estado, ele vai ter que lidar com a ira do grupo do Marçal mais ferrenho. Tem muita gente dizendo que não vai esquecer o que ele fez no verão passado, ou no verão presente, pelo menos para nós, que será o passado em 2026. Muita gente lembrando a frase que ele falou que o Brasil, se fosse um país sério, teria Pablo Marçal preso e usando isso até como uma possível vingança ali no futuro. E ele contando, claro, que o brasileiro tem memória curta. É por aí, Jess? Sim, mas aqui eu acho que a gente tem que avaliar que em São Paulo ele apostou bem, apostou certo. Na hora mais difícil, ele não soltou a mão do Nunes. Foi um aliado de peso. E agora, até ontem estava com algumas pessoas que me contaram esse bastidor que o próprio Nunes não está vendo assim como o Bolsonaro agora é super necessário. Não é. Porque esse público, na perspectiva deles, já vai votar nele. E quem foi o grande nome por trás da articulação e que bancou o Nunes de fato foi o governador Tercísio. Então, ele sai muito grande com o prefeito de São Paulo, lhe devendo um grande favor em termos de confiança e credibilidade. Então, eles formaram um vínculo bem forte em termos de política, assim. Um bom caso. Mas, pelo Brasil, você está corretíssimo. É inegável o poder político e o poder de articulação do Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, ele deu uma surra. Em Goiânia, ele conseguiu, a contra gosto, pegar um candidato de 5% com a ajuda do Gustavo Gair, um deputado federal, e levar para 40% contra o governador Ronaldo Caiado. Então, assim, as configurações pelo país, até Fortaleza, que tradicionalmente a direita não sai muito bem, ele conseguiu estar com o André Fernandes também em primeiro lugar. Isso se repetiu em vários locais no Brasil inteiro. Curitiba, inclusive, talvez um dos melhores casos foi direita e direita. Foi um candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, o Eduardo Pimentel, uma candidata que tinha um vídeo com o Bolsonaro ali no final, que é a Cristina Grêmio. Então, assim, em termos políticos, ele tem muita força e destreza, sim. Mas, olha, eu duvido se é fruto de articulação propriamente ou se é mera identificação e lealdade à causa desse secto de terror. Eu vejo muito mais essa segunda hipótese. E acho que a aposta do governador Tacísio não é pela falta de memória do povo, não. Pelo contrário. Eu acho que a aposta do governador Tacísio é de que ele se garante como um líder maior do que o Marçal, e a aposta dele é basicamente no valor da ordem acima da desordem, como ele mesmo coloca. Então, acho que a grande aposta dele é que a construção, ao longo do tempo, com consistência... Uma breve interrupção aqui, meu caro Mano Ferreira, só pra anunciar que estamos de volta pra você sintonizar aqui no Morning Show. A gente segue adiante aqui, programa agitado nessa terça-feira, sua dose matinal de informação e entretenimento, e a gente analisando os diferentes personagens nesse tabuleiro político à direita, né? Todos os peões, os bispos, os cavalos, os reis e as rainhas, enfim, a gente tá analisando como é que ficam essas peças olhando adiante, muita coisa envolvida. Queria só trazer o fator, o Nicolás Ferreira também fez a campanha de boicote ao PSD, o PSD ainda assim prevaleceu como disparado partido com o maior número de prefeituras do Brasil afora, e ele também fez aquela analogia, né, que acabou norteando o voto de muita gente aqui em São Paulo, entre um copo onde você sabe que tem veneno e outro que não tem, minto, você não tem, como é que foi a analogia do copo do veneno, me salva aqui? Não, entre um copo que você sabe que tem veneno e o outro que você tem dúvida, você vai tomar copo, entendeu? E aí, claro que ele fazendo a analogia entre o Marçal, sendo a dúvida, e o Nunes, supostamente o copo envenenado, e isso são palavras fortes. Agora é muito fácil também virar a chave e falar, não, mas agora é contra o Boulos e tá tudo certo, não é? Por aí, Pepe? Ah, eu concordo, Marinho, com o que você colocou aqui. Agora tem um ponto que eu acho interessante colocar, é o seguinte, né, tudo bem que, já dizia Maquiavel, né, que o grande líder se faz pela virtude e pela fortuna, né, o Tarcísio teve mais sorte, teve mais fortuna do que virtude, né, não dá pra você negar isso, então até que o... Traduz pra pegar o médio aqui pra gente. Não, já falei, fortuna é o acaso, fortuna é a sorte, né, e virtude é suas condições intrínsecas da pessoa, competência, inteligência, e por aí vai. Eu discordo na tua avaliação, acho que o Tarcísio apostou na virtude, não na fortuna, mas vai lá. Não, o resultado das eleições de São Paulo aconteceram da forma como se deu por conta de um acaso, né, por conta de um laudo que um terceiro colocou que ele não tem nenhum tipo de gerência sobre isso, a não ser que você tá falando que o Tarcísio que apresentou o laudo pro Massal, né, claro que não, né, então claramente foi a fortuna em Nova Vitú que resultou na consequência do resultado das eleições de São Paulo, né. Agora, é claro que o Bolsonaro, ele continua sendo líder importante, até que fez vários candidatos a prefeito, conseguiu colocar vários outros no segundo turno, né, é claro que continua tendo uma importância muito grande, não dá pra diminuir e reduzir o papel do Bolsonaro. Na minha opinião, o Bolsonaro só não entrou na campanha do Nunes e São Paulo por uma questão contextual, né, todo mundo sabe que se nacionalizar naquele momento as eleições do município de São Paulo, né, tendo em vista que o Lula ganhou as eleições no município de São Paulo e no estado de São Paulo, a tendência era o Boulos ficar muito mais forte do que o Bolsonaro. Agora, segundo turno, são outras eleições e tudo pode acontecer, claro, que o Nunes tem uma vantagem muito maior do que o Boulos. Baita de uma análise de todas as vozes aqui presentes, mas eu acho que uma coisa é certa, pelo menos no campo da direita, que antes, em grande parte, o campo majoritário se fazia valer, eu acho que, de uma vez por todas, a gente pode considerar que tá trincado e que as cartas estão embaralhadas em algum grau. Mas sempre estiveram, assim... Mais ou menos. A direita nunca foi tão unida, a esquerda, inclusive, é muito mais unida. Quando você vê a campanha presidencial... Você sabe que a esquerda vai dizer a mesma coisa sobre a direita, né? Eu acho que não. Claro que não. Quando a gente olha... Claro que não. Você acha que a esquerda não é unida? A esquerda não. Bolsonaro fora do poder, com todas as novas lideranças alçando o voo solo ou mostrando alguma independência, mostra que talvez essa ascendência e controle que ele tem possa estar enxerto. Isso sim. Isso sim. Eu acho que sempre esteve, porque no privado, a maioria dos líderes de direita não gosta do Bolsonaro. Exato. Então, ele nunca foi líder por respeito. Ele foi líder por poder. Então, enquanto ele tinha poder, ele aglutinava o campo. Sem poder, ele não consegue continuar aglutinando. Um campo que também é outro ponto narrativo. Sempre existiu no Brasil, né? Ronaldo Caiado foi candidato à presidência na primeira eleição pós-ditadura. Ele sempre foi de direita. A direita sempre existiu, apesar do bolsonarismo tentar colocar como se Bolsonaro tivesse inventado a direita. Inclusive, segundo turno em Goiânia, promete fortes emoções, basicamente Caiado versus Bolsonaro, não é isso? Info...